Os casos mostrados neste programa foram reconstituídos e os nomes de alguns pacientes alterados. Em alguns casos, os próprios médicos e pacientes participam das reconstituições. Estas são as histórias de pronto-socorro que os médicos nunca contam. Ele estava gravemente ferido. Quanto mais o tempo passava, menores há chances de ele sobreviver. Ele não estava no quarto de outro paciente. Temos algumas salas de espera, mas ele não estava em nenhuma delas. Ah, aonde ele foi? Não sei. Que coisa mais chata, perder um paciente. Me duele la cabeza. Dile que me lo arreglen, por favor. O que ele disse? Disse que está com dor de cabeça, que é que dê um jeito. Será que tem alguma coisa a ver com o picador de gelo de 11 centímetros enfiado no crânio dele? Conheça os casos reais de pronto-socorro. Histórias de emergência. Este programa é desaconselhado para pessoas sensíveis. Nas emergências, os paramédicos Paul Shorey e Rick Shortall são sempre os primeiros a chegar. Estávamos na viatura e recebemos uma chamada dizendo que havia acontecido um tiroteio. Aqui é o resgate D, a caminho, código 3. Significa luzes e sirenes ligadas. Direto para o local. Não é só ensaio, não. De manhã a gente não diz. Caso haja um tiroteio, não se sabe o que vai acontecer. Quando se faz um resgate, é a vida de outra pessoa que está nas suas mãos. Vire à direita. Estávamos a poucas quadras do incidente. Em menos de um minuto já estávamos no local. Quando encostamos, já havia vários curiosos na calçada. Temos um homem de 65 anos, Isaac Hanistian. O suspeito atirou e fugiu. Está. Ele está aqui. O dono de uma joalheria, Isaac Hanistian, tinha sido baleado no peito. Senhor Hanistian, o senhor está bem? Fui baleado. Pulso radial firme. Ele estava consciente. Ele gemia. Parecia estar com muita dor. Senhor Hanistian, vamos cuidar do senhor. Fique calmo, está bem? Preciso que o senhor respire fundo. Rick começou a verificar os sinais vitais. Respire fundo, senhor. Respire fundo. Isso. O pulso estava forte. A pressão sanguínea era boa. Experimenta a bala central com acúmulo de sangue. Um pequeno sangramento estava se formando no peito. É o que chamamos de lago de sangue. Aplicando compressa oclusiva. Se o sangramento for muito grande, dá para saber imediatamente que houve um trauma. O que você quer? Um colar cervical. Tá. Senhor, está tudo bem. Vamos pôr esse colar no seu pescoço e colocá-lo na prancha. Fique quietinho. Sem marca de saída. Apenas a de entrada na frente. Cadê o Elliot? Tô aqui. Tô aqui. Eu tô bem aqui. Liga pra minha filha. Ele estava conversando com a gente, o que é um bom sinal. Significava que a perfusão era boa, que o sangue ainda estava irrigando o cérebro e os outros órgãos. Vamos imobilizar. É um transporte imediato. O transporte imediato é uma técnica de resgate usada quando a vítima está em risco iminente e deve ser removida imediatamente para o hospital. Você está disponível? Sim. Precisamos de um motorista. Deixa comigo. Nós dois tínhamos que ir atrás com o paciente. Por isso, um dos bombeiros foi dirigindo até o centro de traumatismo de Northridge. Eu e meu parceiro ligamos o soro nele, nos dois braços. Isaac, relaxa. Não se mexa. Vamos cuidar de você. Tá? Você tem que dar muito líquido para o paciente de traumatismo porque ele perde muito sangue. Vai dar tudo certo. Achei uma veia boa aqui. Isaac, isso aqui é oxigênio. Respire aí. Vai te ajudar. Bem devagar. Eu não quero morrer. Sempre que o paciente sente que vai morrer, você sabe que tem alguma coisa muito errada. Não quero morrer. Não quero morrer. Dá pra ir mais rápido? Dá. Isso. Manda ver. Tudo bem. A doutora Finkel trabalha na triagem de um pronto-socorro de Los Angeles. Às vezes, porém, um pequeno problema pode se tornar uma enorme dor de cabeça. Me desculpa. Tá de plantão? Estou, mas... Que bom, vem comigo. É uma loucura. Eu tô esperando faz um tempão. Às vezes parece um manicômio. Já estou mandando. Você recebe milhares de estímulos. É interrompido um milhão de vezes, sem contar a triagem onde as pessoas ficam te olhando. E olha que elas ficam ali um tempão. Tenho direito de reclamar. Quem é o próximo? Bom, o cara de shorts, Mark Harris, já tá aqui faz um tempo. Tá reclamando de dor no joelho. Tá, o que mais? O paciente Charles Wallace chegou a uns 20 minutos com dores nos testículos. Melhor atender esse, então. Dor nos testículos é um dos poucos casos de pronto-atendimento que tem que ser tratado com urgência. Ah, ele acabou de chegar. Qual é? Então, eu dei preferência ao paciente com dor nos testículos. Oi, Sr. Wallace, como vai? Sou a Dra. Finkel. Escuta, mas você... você é mulher? Bom, sou. Pelo menos até a última checagem. Não se preocupe, já examinei muitos testículos e com certeza vou examinar muitos outros. Exame em mim? É. Primeiro você me diz o que é que está acontecendo. Sempre que atendo pacientes com dor nos testículos, Pelo fato de eu ser mulher, eles ficam meio sem jeito. Vou pedir que você se levante para fazermos o exame. Ah, claro. Tudo bem. Ele parecia meio sem graça, mas fiz o possível para deixá-lo à vontade. Fui muito profissional. Bom, vou dar uma olhada. Os médicos Orvick e Vaskanian trabalham em um dos hospitais mais movimentados dos Estados Unidos. Dr. Klein, chamando o Dr. Klein. Você viu isso? Hemograma e bioquímica completos. Tá bom. Esses residentes têm que aprender e rápido. Como foi? Nada mal. Vamos ver o que temos aqui. O que faz o residente do PS ser bom é a capacidade de... de sentir o pânico crescendo dentro de você e ver tantas coisas a fazer e a quantidade enorme de informações a digerir e as responsabilidades com que tem que lidar e não se apavorar com nada. Eu sou o Dr. Orvick. Vou lá. Eu vi aquele... Era um cabo enorme. Parecia um pedaço de madeira saindo do ouvido dele. A cabeça do dor é muito forte. Ajude-me, Dr. Por favor. Acho que ele está dizendo que dói. Não é à toa que está doendo. Devia estar doendo horrores. Ele ficava murmurando frases sem sentido em espanhol e apontando o tempo todo para o ouvido esquerdo. Não. Nós precisamos de um tradutor. Senhor, escuta. Senhor, por favor. Será que o senhor pode ficar parado? O senhor consegue ficar assim? Cantinho? Parado? Assim, ó. Consegue? Isso, assim. Quieto. Perfeito. Obrigado. A tradutora já está vindo. Eu não puxei. Eu não mexi. Eu não tentei fazer nada. Eu só fiquei olhando e deu para ver que ele estava bem preso no canal do ouvido. Então eu deixei como estava. E estava preso. Só que o doutor é insoportável. Era muito pior do que parecia. Eu acho que não demorou bem 60 segundos para a gente examinar o paciente e pedir exames. Eu quero uma radiografia agora. Tá bom. Calma. O doutor é muito forte. Muito forte. North Ridge, aqui é o Resgate-D. Temos um homem de cerca de 60 anos. Ferimento a bala no peito. Previsão de chegada a 10 minutos. Os paramédicos Eric Shorto e Paul Shorey levavam um homem gravemente ferido para o pronto-socorro. Onde estou? Isaac, relaxa. Você está em uma ambulância. Isaac Hanisian, de 65 anos e dono de uma joalheria, tinha sido baleado no peito. Senhor Isaac, deixa o braço abaixado. Relaxa. Relaxa, estamos cuidando de você. Não, 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 deixa aí, não mexe. Assim que nós recebemos o aviso, descemos para a sala de trauma e começamos a nos preparar para a chegada dele. Com os anos, o doutor Abrams adquiriu a habilidade para lidar com pacientes como Isaac. Sem dúvida, quanto mais o tempo passava, menores as chances dele sobreviver. Sua única chance de sobreviver era ir para o centro cirúrgico imediatamente. Já estou subindo. O cirurgião traumatologista Saad é chamado às pressas. A traumatologia é um departamento onde todo o pessoal, inclusive eu, fica sempre de plantão. Os casos que o doutor Saad atende são sempre questão de vida ou morte. Este não é diferente. Estávamos todos prontos para a hora que os paramédicos na ambulância trouxessem o paciente. Qual é o quadro geral? Isaac Hanissian, 65 anos, ferimento a bala no peito sem perfuração de saída. O gênio, 98%, sinais vitais estáveis, todo o tempo consciente. Aplicamos duas unidades de soro, compressa oclusiva e colocamos o colar cervical. Tínhamos que trocar o equipamento, pendurar as bolsas de soro, mas antes de pegar o nosso monitor, eles tinham de ligar o deles. Um, dois, três. Obrigado. Ele estava mal. De cara dava para saber que a condição dele era crítica. Vamos fazer os exames de sangue e tipagem sanguínea para seis unidades. Tá. Fala para o banco de sangue e manda todo o ó negativo que eles tiverem. Sr. Hanissian, sou o doutor Saad. Vamos levar o senhor para a cirurgia, assim que vermos onde está a bala, tudo bem? E o pessoal da radiologia? Estão descendo, doutor. Eu cuido da respiração. Os sinais vitais não estavam bons. Não estariam daquela maneira se não houvesse uma perda de sangue significativa. Vamos tirar uma radiografia do tórax. Para trás. Quando a radiografia volta do laboratório, o que o médico mais temia se confirma. A bala atravessou o coração. Para o centro cirúrgico, depressa. Liga para o banco de sangue e pede para acelerarem a tipagem sanguínea e reservar pelo menos seis unidades. Vê se tem um leito na UTI para o pós-cirúrgico. Pode deixar. O batimento cardíaco era muito fraco. Era quase nulo. Liga para o centro cirúrgico e diz que estamos indo. Tá bom. Vamos lá. Te ligo depois da operação. Boa sorte. Bom, vou dar uma olhada. O primeiro paciente da doutora Finkel neste dia corrido tem um problema delicado. A posição do testículo era normal. Tudo no exame deu absolutamente normal. Olha, parece que está tudo super normal, mas só para garantir é melhor fazer um ultrassom dos testículos. Não parecia que ele tinha torção de testículos, mas seria muito perigoso se eu deixasse isso passar. Todo mundo faz ultrassom. Então tá. Esse exame dói alguma coisa? Ah, não, não. Não dói nadinha. Só que às vezes demora um tempão. Só vai ter que esperar lá fora, se não se importar, porque eu preciso continuar atendendo. Ah, sim. Claro. Tudo bem. Legal. Eu agradeço muito. Eu precisava da sala para o próximo paciente, por isso pedi para ele ficar na sala de triagem. Acabou com ele? Já. Só mais um segundo. Que bom, porque preciso de você. Dali eu podia ficar de olho nele. Dava para ver quando ele saísse para fazer o ultrassom. Mas ele ia ficar na triagem para eu usar a sala com outro paciente. Foram três horas. É o tempo que estou esperando. Três longas horas e nada. Esse outro paciente é Mark Harris, que está reclamando de dor no joelho. Um sintoma bem menos grave do que os de outros pacientes na triagem. Ele já estava esperando há um tempão. Estava vendo os pacientes passarem na frente dele e não entendia por quê. Então, respirei fundo e me preparei para ouvi-lo falar um monte. Oi, Sr. Harris. Como vai? Oi. Eu sou a Dra. Finkel. Tudo bem. Três horas e cinco minutos até agora. Para eu ser atendido por você. Não é ótimo? Que atendimento é esse? Desculpa. Está a maior correria aqui, mas agora vou examiná-lo. Uhum. Ah, quanto tempo que o seu joelho está doendo? É, faz alguns dias. Tentei fazê-lo esquecer a frustração. Vamos dar uma olhada. Depois que o paciente desabafa, geralmente está pronto para ser examinado. Tá, eu atirei. Obrigada, só quero sentir seu pulso. Ok. É, bem aí. Achei que o exame estava indo bem. A minha suspeita era a de uma leve torção, mas ele tinha muita dor, então resolvi pedir uma radiografia. Muito bem, não há nenhuma fratura evidente, mas vamos fazer uma radiografia. Tá, quanto tempo vai levar? Bom, pode começar a contar agora, mas não vai demorar muito, prometo. Ótimo. E dá-lhe espera. Perfeito. Emergência falando. Acho que tinha passado uma hora, mais ou menos. Quando o residente que trabalha comigo veio e me disse... Você examinou o Sr. Harris? Ah, o cara com dor no joelho? Isso. Examinei, mas já faz um tempo. Não o vê mais, desde que voltou da radiografia. Bom, ele não está na sala quatro. Que estranho. Para onde ele foi? Não tenho ideia. Que coisa mais chata perder um paciente. Tentadores, doutor, por favor, ajude-me. Manuel Hidalgo tem o que parece ser um cabo de madeira saindo do ouvido. Tá bom, senhor, senhor, por favor, o senhor pode... É a primeira vez que o doutor Orvik vê um caso assim. Eu não sabia muito bem o que fazer. Doutora Vaskanian, na hora eu fui falar com outra residente. A doutora Serena Vaskanian é residente terceira nista. Você tem que vir comigo. O que foi? Vem, dá só uma olhada. Ele não fala a nossa língua. A única coisa que eu sei é que ele diz que está com dor de cabeça. Eu imagino, mas o que está acontecendo? Saque-lo, saque-lo. Não, 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 não mexe nisso, por favor. Não me lembro de ter visto um objeto de madeira saindo do ouvido de alguém antes. E duvido muito que veja o outro na minha vida. O que você acha que é? Parece uma chave de fenda. Sei lá. Não tenho ido por cinco dias. O que ele disse? Cinco, cinco, cinco dias? Cinco dias o quê? Não, ele acabou de chegar. Cinco. Cinco dias em cabeça? Cinco dias existe. Cinco dias. Você está me dizendo que está com isso há cinco dias na cabeça e só agora veio ao médico? Lo siento, no comprendo. Cadê o tradutor, hein? Vou descobrir. O cara estava com aquilo na cabeça há cinco dias. E agora estava ali, conversando com a gente, andando, enxergando, fazendo quase tudo. O que será isso? Tem que ter alguma coisa na outra ponta. É, mas se tem, como é que ele ainda está vivo? Não tenho ideia. Então não mexe, não mexe. A doutora Vazkenian e a doutora Orvik estão prestes a descobrir o que está enfiado no ouvido esquerdo de Manuel Hidalgo. Doutores, vocês não vão acreditar nisso. Demos uma olhada nas radiografias e ficamos de queixo caído com o resultado. Esses são os... Olha até onde isso penetrou. E o cara está de pé. Tinha um objeto fino, do tamanho de um lápis, entrando pelo ouvido esquerdo e que atravessava praticamente metade da cabeça dele. Olha como penetrou o fundo. Isso parece um picador de gelo. Inacreditável. Foi uma das coisas mais incríveis que o departamento de radiologia já escreveu. Dizia, corpo estranho metálico inserido no ouvido esquerdo. Ponto de exclamação. Um ponto de exclamação é raríssimo na radiologia. Eles não ligam para a pontuação. Deus! A gente não acreditava como é que aquele cara tinha conseguido vir sozinho. Esse homem devia estar morto. Fui chamada para traduzir. Ah, ótimo. Por aqui, vem. O nome dele é Manuel. Tá bom. E aqui está ele. Olá, Manuel. Me chamo Anita. Muito gosto. Muito gosto. Me duele la cabeza. Dile que me la regle, por favor. O que? O que ele disse? Dizia que está com dor de cabeça. Quer que dê um jeito. Será que tinha a ver com o picador de gelo de 11 centímetros enfiado no crânio dele? Diga para o senhor Hidalgo que ele tem um picador de gelo enfiado na cabeça. E pergunte como foi parar aí. Senhor, tem um picador de gelo dentro de sua cabeça? E... Que lhe passou? Como lhe passou isso? Pois sim, eu... Como aconteceu, eu lhe fiz. Claro. Ele enfiou. Por quê? Por quê? Nós ficamos pasmos. E olha que para um residente de PS dizer isso, não é pouca coisa. A gente vê de tudo. Ele disse que estava ouvindo vozes, aí enfiou o picador de gelo no ouvido para parar aquilo. Liga para o centro cirúrgico. Diga que estamos indo. O cirurgião Saad está se preparando para levar seu paciente para a cirurgia, o dono da joalheria de 65 anos, que levou um tiro no peito. A bala pode estar em qualquer lugar. Ele ainda estava vivo, mas as chances dele sobreviver aos ferimentos era mínima. A filha de Isaac, Tânia, estava chegando. Eu estou procurando um paciente. Por favor, só um instante. Antes daquilo acontecer, a gente tinha brigado. Eu fiquei sem falar com ele várias semanas. Você deve ser a Tânia. Isso, isso. Eu sou filha dele. Ele está bem? Eu posso vê-lo? Venha comigo, por favor. Eu só queria poder... fazer as pazes com ele, antes que ele morresse. Sinto muito, mas você não pode vê-lo agora. Se quiser, pode esperar aqui até que a gente tenha mais notícias. Estamos fazendo o possível por ele. Está sendo atendido pelos melhores médicos. O que é que eu ia fazer? Eu estava me sentindo péssima. O Dr. Saad se reúne à equipe para a delicada operação para extrair a bala do peito de Isaac. Bisturi. Assim que abrimos o peito dele, Vimos que o pericárdio, a bolsa que envolve o coração, estava cheio de sangue. Percebemos que a bala deve ter penetrado no saco pericárdico. Força, psitesoura. Tivemos que abrir o pericárdio. Um e dois. Saiu um jato de sangue, e ele não parava de sangrar. Sucção. No andar de baixo, Tânia só podia esperar e torcer. Quer tomar alguma coisa? Eu não chamei ninguém, eu não falei com ninguém. Eu estava fechada no meu mundo. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Ele era uma pessoa tão boa, tinha um coração tão bom. Merecia continuar vivo. Não segura, o coração dele está em pedaços. O músculo estava dilacerado, não segurava as suturas. Vamos reforçar aqui, rápido. Nós tivemos que usar um enxerto para reforçar o tecido do miocárdio, e ele poderá aguentar as suturas. Durante o processo, o coração dele parou. Fica comigo, Isaac. Sucção. Ai, Jesus. Enterrei o picador de gelo. O Dr. Orvick e a Dra. Vaskanian acabam de ouvir a chocante história de como o picador de gelo acabou dentro do ouvido de Manuel Hidalgo. Ele queria parar as vozes. Conseguimos entender que, na semana anterior, ele tinha começado a ouvir vozes. Para acabar com aquilo, ele decidiu enfiar o picador de gelo no ouvido. Assim, achou que poderia silenciá-las. Por que ele não tirou depois? Por que não se o sacou? Por que? Por que o fez? Porque... Por os demônios. Eram os demônios, as vozes dos demônios. E... Quando me começou o dolor de cabeça, eu não quis... Mesmo tendo feito aquilo a si mesmo, ele não deixava de ser uma vítima. E vítima de um distúrbio psiquiátrico, o que é tão preocupante quanto se tivesse sido atacado. foi no meu casamento. Foi no meu casamento. Não me o pude sacar. Certo. Ele disse que as vozes são de demônios. Quando as dores de cabeça começaram, ele enfiou o picador e não quis tirar, com medo que os demônios pudessem escapar e invadir a sua casa. Ah, tá. Sim. Mas aqui no hospital está bem. Aqui podem sair. Não podem fazer daño. Não me vão fazer mais daño. Mas tudo bem se eles saírem aqui no hospital. Entendi. Com licença, diz pra ele que a gente já volta. Tínhamos muitos espíritos malígonos no nosso hospital, então não seria problema se recebêssemos mais um espírito naquela altura. Que dolor de cabeça, por favor. Ele disse que está com dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça, eu sei. Eu sei. Dava vontade de pegar uma cerveja, sentar e conversar. Como é que aquilo foi acontecer com o cara? Mas a gente não tinha tempo. Ryan, leve o nosso amigo pra fazer uma tomografia, por favor. Tudo bem. Ele tinha necessidades psiquiátricas. E nós tínhamos que tratar também, mas com cuidado. Na hora, tínhamos que tirar aquilo do ouvido dele. Ajuda-me. Os casos mostrados neste programa foram reconstituídos e os nomes de alguns pacientes alterados. Este programa é desaconselhado para pessoas sensíveis. Bom, você pode começar a contar agora, mas não vai demorar muito. Maravilha. Mas espera. Eu estou ficando bom nisso. É a prática. O paciente da doutora Finkel, com dor no joelho, desapareceu. Pra onde ele foi? Ele e a cadeira de rodas tinham sumido. Eu estava meio confusa. Talvez ele esteja na radiologia. Bem lembrado. Vou lá dar uma olhada. O próprio residente foi até a radiologia e... O Sr. Harris não estava lá e nem tinha aparecido. Isso vai me dar problema. Eu acho que está tudo bem. As roupas dele ainda estão aqui. Ah, no banheiro. Ah, não custa olhar. Oi, o Dr. Presser. Não. Tá, veja com as enfermeiras. Eu vou até a recepção. O Sr. Harris já estava super bravo por ter esperado tanto tempo. Eu acho que ele não faria nada para atrasar ainda mais o atendimento. Não estava no quarto de outro paciente. E temos algumas salas de espera, mas ele não estava em nenhuma delas. Tinha um monte de gente esperando. Todos eles olhando para a nossa cara enquanto a gente procurava por ele ou discutia onde mais podia procurar. Você tem alguma ideia? Não. Fui até a radiografia, olhei no quarto dele e eu não tenho o dia inteiro. Será que é do tipo que fica tirando racha de cadeira de rodas? Não, eu acho que não é, não. Opa. Acho melhor você se esconder. Dá para me explicar o que acabei de ouvir no alto-falante? Ahm... Perdemos um paciente? É... Nunca perdi um paciente antes. Sempre sabemos onde nossos pacientes estão. Manoel Hidalgo tem um picador de gelo de 11 centímetros alojado na cabeça. O mais impressionante, porém, foi que ele mesmo colocou ali. Nesse plano a gente consegue ver melhor. Mas os doutores Vaskanian e Orvik não tinham tempo para se surpreender. Naquele momento, ali no PS, a nossa maior preocupação era aquele corpo estranho que podia ter danificado os vasos incrivelmente importantes no pescoço e na cabeça. Vocês chamaram o otorrino? Doutora Brighton, dá uma olhada. Incrível. Não atingiu as estruturas vitais. Se ele tivesse enfiado um pouco mais para trás, na direção das costas, ele teria perfurado o cérebro. Se fosse mais para frente ou para baixo, teria atingido a medula, teria ficado paralítico ou talvez morresse. Está enterrado na cabeça dele e não causou danos. A gente também chamou o doutor Rowe. Um dia a fumaça tem que ter fogo. Ah, aí está ele. Ah, doutor Rowe. Bem na hora. O paciente está chamando a atenção. Olha só por quê. Estava começando a juntar gente. O povo queria ver porque era incrível. Bom, eu acho que sorte não é a palavra certa. Como o paciente tinha evitado, sem querer, danificar os vasos mais importantes e complicações neurocirúrgicas muito importantes. Sr. Hidalgo, esta é o otorrino-laringologista e este é o neurocirurgião. Eles vieram examinar o seu ouvido. Sr. Hidalgo, os doctores... A gente não sabia bem se era o caso da otorrino, remover o corpo estranho ou se era a responsabilidade do neurocirurgião ou então se era dos dois. Quem quer assumir o comando? É claro que eu não queria assumir o risco. É, eu prefiro observar e aprender. Eu também. É todo o seu. Se fosse só um cabo de madeira no canal auditivo, eu me ofereceria... Só que a gente está falando de um objeto de metal enterrado na cabeça. Acho que vou passar essa pra você, doutor. Pelo visto, eu fui o feliz escolhido, né? Com certeza o paciente tinha que passar pelo neurocirurgião. Eu faço a remoção. Considerando onde o picador estava e que não tinha afetado nenhum vaso vital e que não tinha perfurado... Não tinha entrado no cérebro, ele decidiu que dava pra remover aquele negócio com uma... Certa segurança. Quatro miligramas de morfina? Sim, doutor. Sr. Hidalgo, vou remover o picador de gelo da sua cabeça, tá bom? O senhor vai sentir uma leve pressão conforme eu for puxando, tá? Sr. Hidalgo, lhe vão sacar o picador de gelo da sua cabeça, ok? Os demônios vão escapar no seu... Os demônios vão escapar no hospital. Ele disse que quando você atirar, os demônios vão escapar pra dentro do hospital. Sim, sim. Bom, não vai ser a primeira vez, tá? Se vão escapar. Sim, bom, tranquilo. Tudo bem? Certo, doutores, lá vamos nós. Devagar, vou puxar o cabo. Deus, Deus, Deus. Droga! E agora, o que a gente faz? O coração de Isaac Hanizian, vítima de um tiro, parou. O doutor Saad está tentando fazê-lo voltar a bater. Segura isso. Iniciar a massagem cardíaca. Tive que massagear o coração dele com uma das mãos e tentar reparar o dano ao ventrículo direito com a outra. Vamos, Isaac, vamos! Estava tudo acontecendo ao mesmo tempo. Vai! 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 Parece que conseguimos. O som do coração batendo é um alívio. Obrigado. Mas o paciente do doutor Saad ainda não está fora de perigo. Ainda é cedo pra isso. Rapaz, olha como está aquilo ali. Além do coração de Isaac, a bala também dilacerou o fígado, o rim, o estômago e a aorta abdominal. Temos muito o que fazer. É, isso vai demorar. Havia muito sangue, eu comecei a tratar das lesões uma após a outra. Aglutinação, 96. Obrigado. Qualquer um dos ferimentos de Isaac Hanizian é grave o suficiente para matá-lo. Eu preciso da sucção aqui embaixo. Pressão, 10 por 7. Todo mundo estava se esforçando ao máximo. Muito bem. No final da cirurgia, o coração dele mal batia. Tivemos que manter a pressão com aparelhos. Vamos para a UTI. Nós o levamos para o tratamento intensivo. O doutor Saad fez tudo o que podia, mas o prognóstico de Isaac é desolador. Aquela altura, eu sou obrigado a admitir. Nem eu, nem ninguém na sala de cirurgia achava que o paciente tinha qualquer chance. O doutor Orvik e a doutora Vaskanian estão aliviados por não terem se oferecido para fazer esse procedimento tão perigoso. A primeira tentativa de remover o picador de júlio acaba de falhar. Bom, ele é de metal, não é? Deu tudo errado. O cabo tinha quebrado e ninguém sabia o que fazer. Ficou um olhando para o outro pensando no que fazer. Precisamos de uma angiografia. Não sei se a força que usei para puxar não tirou o picador do lugar e causou algum dano. Tá bom, vamos fazer. Vamos embora. A preocupação era que o picador de gelo tivesse danificado uma parte dos vasos sanguíneos. Conseguiu? A equipe decidiu que a melhor coisa a fazer a seguir era fazer uma angiografia antes de prosseguir. A angiografia acontece em tempo real. Você pode ver o sangue passando pelo vaso e a angiografia dele mostrava que não havia dano em nenhum vaso sanguíneo. Inacreditável. Ótimo. Pronto para a remoção. Ficou decidido que eles prenderiam um pedaço de metal que estava para fora do ouvido e o puxariam. É um dia cheio no PS. E agora ele não está em lugar nenhum e as roupas dele estão aqui. E a doutora Finkel perdeu o seu paciente. Nos corredores, procurei nos outros quartos. Alguma coisa estava errada. A gente sabia que algo não cheirava bem. Só não sabia dizer o que era. Vou pedir para as enfermeiras acompanharem esse caso. Se tivermos que ligar para a administração, eu aviso vocês. Preciso que vocês continuem a ronda dos pacientes. Enquanto isso, a triagem ainda estava super lotada. Um monte de gente para ser atendida. Ah, peraí. O que aquele cara está fazendo ali? Aí eu olhei no corredor e vi aquele paciente que estava esperando para fazer o exame de ultrassom testicular. Como assim? Aquele cara. Eu mandei para o ultrassom faz um tempão. Bom, vi a técnica de ultrassom aqui um pouco antes. Ela estava levando o... O residente olhou para mim com uma cara estranha. Ai, não. Eu mandei para lá porque estava tão ocupada. Como o Sr. Harris tinha sido levado para o quarto do Sr. Wallace, eles devem ter ido lá e pensado que o Sr. Harris era a pessoa certa e o levaram. Durante o atendimento, ele estava tão bravo, tão frustrado que eu sabia que ele explodia de novo. Afinal, não só ele tinha esperado mais de três horas, como tinham feito o exame errado. O que foi agora? Vocês levaram um paciente errado. Aquele cara veio aqui por causa de uma dor no joelho. Só precisava tirar uma radiografia. Ai, meu Deus. Acabamos de fazer o exame. Fizemos um ultrassom testicular completo. Nossa, e ele não falou nada? Não tentou fazer vocês pararem? Algumas horas atrás, o joalheiro Isaac Hanysian levou um tiro no coração. O Dr. Saad restaurou os outros órgãos vitais danificados pela bala que perfurou o peito do paciente. Depois da operação, não tínhamos nenhuma esperança que ele vivesse. Eu fui falar com a família dele. As notícias não são animadoras. Olá, sou o Dr. Saad. Acabamos de operar o seu pai. Como ele está? Ele sobreviveu à operação, mas perdeu muito sangue. Eu não sei quanto tempo mais ele vai aguentar. Estava falando com o Dr. Saad pela primeira vez e ele estava me dizendo que meu pai não ia passar daquela noite. Eu não podia nem pensar na morte do meu pai. E o médico disse... Pode entrar agora para dizer adeus. Ai, meu Deus. A cena que eu vi era realmente terrível. Papá. Eu senti o cheiro do remédio misturado com o cheiro do sangue do meu pai. Me desculpa, pai. Me desculpa. Eu não consegui me despedir. Só disse para ele que eu estava ali. Nossa, ele não falou nada. Não tentou fazer vocês pararem? A Dra. Finkel está tentando resolver uma confusão embaraçosa. Para falar a verdade, ele não parecia muito feliz, não. Ai, meu Deus. O paciente que foi ao PS por causa de uma dor no joelho acaba de fazer um ultrassom dos testículos. O que dá para fazer? Eu sabia que ele ia estar super bravo e já estava até me preparando para acalmá-lo de novo e me desculpar. Bom. Oi. Oi. Tudo bem? Oi. É. Bom. Eu... Deixa eu examinar o seu joelho, ver como ele está... Ele não falou uma palavra, agiu como se nada tivesse acontecido. Não, parece que está melhor. Está do mesmo jeito. Se ele não ia tocar no assunto, eu também não ia falar nada. E agora, como está se sentindo? Ah, eu estou... Eu estou ótimo, doutora. Muito bem. Certo. É, eu queria te agradecer. Claro. O humor dele estava muito melhor. Acho que foi como um teste de superação, sei lá. Não ficou nem um pouco zangado. Nossa, mil desculpas pela espera. O Sr. Wallace, aquele senhor super gentil, fez o exame de ultrassom dele depois de uma hora de espera. E aí, eu prescrevi um remédio para ele e pronto. Michelle, tem um paciente para você no quadro. Uns cinco ou dez minutos depois que isso aconteceu, o departamento inteiro já sabia da história. Em caso de dor nos joelhos, chame a doutora Finkel. Só dando risada mesmo. A gente tem que aguentar tanta coisa no pronto-socorro. Só tendo muito bom humor para levar. A tensão é grande durante a segunda tentativa de remover o picador de gelo do ouvido de Manuel Hidalgo. Como existe a chance de ocorrer algum dano ao cérebro de Manuel, um neurocirurgião faz a delicada extração. Nenhum de nós queria estar ali, mas era um daqueles casos. Você quer fechar os olhos, mas ao mesmo tempo quer ver o que acontece, porque o caso é muito fascinante. No que se refere a procedimentos neurocirúrgicos, aquele deve ter sido provavelmente o menos agressivo que eles já fizeram. Fique quietinho. Nossa. Obrigada. Cal, você pode aplicar mais contraste para a gente poder confirmar se não houve danos aos vasos? Nós repetimos a angiografia depois que o objeto foi removido para garantir que não havia causado nenhum grande dano ou se havia mais alguma coisa que não tínhamos visto antes. Parece que aquele era um homem de muita sorte mesmo. Está tudo bem. Ele devia comprar um bilhete de loteria quando sair. Doutora Brighton, sugiro que faça um exame de acompanhamento. Examine o canal auditivo para ver se foi danificado. Doutores, obrigado pela ajuda. De nada. Inacreditável. Para esses médicos, o mais difícil já tinha passado, mas para Manuel Hidalgo, estava apenas começando. Fiquei preocupada com o paciente. Se tinha um distúrbio psiquiátrico que o levou a enterrar um picador de gelo na cabeça, eu fiquei com muito medo que ele se ferisse de novo. E aí, eu chamo a psiquiatria? Ah, com certeza. Temos que ligar para eles e pedir que o segurem por 72 horas para avaliação. É incrível como um caso desses pode ser triste e assustador para a pessoa. O cara precisava de ajuda. É isso aí. Vamos lá. O cabo foi guardado assim como o picador de gelo. Ele ficou em um lugar de destaque no PS durante umas duas semanas, pendurado na parede, como uma lembrança permanente do nosso paciente. E então? É isso aí. De volta ao batente. Tânia Dekir Mendian fica ao lado de seu pai em estado gravíssimo. Isaac Hanessian está na UTI depois de ter quase todos seus órgãos vitais atingidos por uma bala. A mensagem que o médico me passou foi de que não havia chance dele sair daquele hospital com vida. Ninguém espera que o paciente do doutor Saad passe desta noite. No dia seguinte, eu vi o doutor Saad e disse para ele, olha doutor, ele conseguiu. Pois é, doutor. Conseguiu. Ele conseguiu. Eu torço muito para isso, Tânia. O doutor Saad me disse, cada segundo que o seu pai viver é um milagre. Vou levá-lo de volta para a cirurgia agora. O senhor Hanessian ainda terá que passar por várias operações para salvar sua vida. Nas semanas seguintes, Tânia vai manter uma vigília constante ao lado de sua cabeceira. Eu o esperei várias semanas. Papai. 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 Até que um dia ele acordou. Bom dia, senhor Hanessian. Onde estou? Senhor Hanessian, o senhor reconhece essa pessoa? Oi, papai. Não. O que foi? Como eu poderia reconhecê-la se ela engordou tanto? Ah, papai. Você é terrível. Meu pai sempre foi brincalhão. Não houve sinal de derrame, nem de insuficiência renal ou hepática. Eu devo admitir que, em 16 anos de medicina, eu já acompanhei e já tratei centenas e centenas de pacientes. Mas considero esse caso uma das recuperações mais miraculosas que já vi na minha vida. Depois de dois meses e meio no hospital, Isaac Hanessian está pronto para ir para casa. Está tudo em ordem, senhor Hanessian. Muito obrigado, doutor Saad. Eu estava muito, muito emocionado. Vou sentir sua falta. Agora tinha a oportunidade que queria, a de viver como um rei. Tchau, Isaac. Se cuida. Tchau, pessoal. Nós sempre vemos pacientes com ferimentos parecidos. O diferencial, nesse caso, é que ele conseguiu sobreviver. Muito obrigado. Boa sorte. Muito obrigado. Fiquei muito emocionado com a recuperação daquele paciente. Ele se tornou um caso muito pessoal. Uma história de sobrevivência, de esperança. Muito obrigado a todos. A história de uma recuperação milagrosa. Ele salvou a minha vida. Eu o amo muito. E oro por ele. Vamos para casa. É, para casa, pai.